It is supernatural Extra-tratreal Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Joga o boné daqui, que a bermada se clona, acende o seu stress Faz é tipo muito gelada, mas de vermelho conhece moleque Faz barulho na honesta, que as perigantes até morrem a calcinha Não quero flash nem like, quem é de verdade conhece as mentiras Ainda não estouramos, mas somos sobreviventes Copiam as legendas, mas nunca serão agente O futuro a Deus pertence, o que vir pra nós é lucro Não venderemos talento, por qualquer dinheiro sujo Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Joga o boné daqui, que a bermada se clona, acende o seu stress Faz é tipo muito gelada, mas de vermelho conhece moleque Faz barulho na hornete, que as perigantes até morrem a calcinha Não quero flash nem like, quem é de verdade conhece as mentiras Ainda não estouramos, mas somos sobreviventes Copiam as legendas, mas nunca serão agente O futuro a Deus pertence, o que vir pra nós é lucro Não venderemos talentos, por qualquer dinheiro sujo Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Tijo na cara, sem poses, sem risadinha Com cara de mal, original, não sou modinha Várias uns odeiam, uns odeiam, é normal Mas como o delay, os faladores passam mal Como o delay, os invejores, não pagam pau DJ Dael, vixi, pesado E aí E aí E aí E aí